No fundo em meus guardados encontrei algumas cartas suas Que em mim não pode conter a emoção, chorei ao lembrar de nossa paixão Entre uns que estava um cartão, onde me oferecia flores Eu cega de amor, não vi espinhos que me causariam tantas dores Não quero mais, não quero mais ter outra recaída Você foi uma triste experiência que passei na minha vida Não quero mais, não quero mais ter outra recaída Você foi uma triste experiência que passei na minha vida Quando eu conto com ela pra se apaixonar No fundo em meus guardados encontrei algumas cartas suas Ele não pode conter a emoção, chorei ao lembrar de nossa paixão Entre uns que estava um cartão, onde me oferecia flores Eu cega de amor, não vi espinhos que me causariam tantas dores Não quero mais, não quero mais ter outra recaída Você foi uma triste experiência que passei na minha vida Na minha vida Não quero mais, não quero mais ter outra recaída Você foi uma triste experiência que passei na minha vida Eu cega de amor, não vi espinhos que me causariam tantas dores